Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Olho Clínico, meu nome é Felipe Gomes, eu sou psicanalista aqui de Belo Horizonte e hoje nós vamos dar continuidade nesse tema, né, sobre o fim da erudição e tentar entrar um pouco nessa questão de um paralelo entre a falta de erudição e esse hábito social, macro, da gratificação instantânea. De onde vem isso? Eu quero fazer um pouco dessa associação. Nós falamos sobre gratificação instantânea em outro vídeo, né, vamos colocar aqui no card e vamos nessa. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de explicar um pouco sobre essa questão, né, sobre esse hábito da gratificação instantânea, né, onde que isso vem, como que isso nos toca, né, hoje nós temos aí essa questão da substituição de conteúdos mais extensos por conteúdos mais curtos, né, Então, é bem comum, né, que nós consigamos perceber aí pessoas trocando, por exemplo, né, filmes por séries, séries por vídeos, manuais por tutoriais, livros por filmes e depois por séries E filmes mais longos por filmes mais curtos, por exemplo, os conteúdos, né, se tornando cada vez mais rápidos, né, então você sai de um vídeo de 10 minutos para um de um minuto em outra plataforma, né, em outro aplicativo e depois para um de 15 segundos ali em outro aplicativo ainda mais recente E assim nós vamos, né, nos acostumando cada vez mais com coisas que tragam essa gratificação, que consigam sustentar esse entretenimento de forma mais rápida e com menos tempo, né, é claro que aqui existe um paradoxo, né, interessantíssimo da questão do tempo, né, a busca por gratificação instantânea, né, da nossa sociedade muito sancionada, né, pela mídia e pelo discurso, é um tanto quanto desconstruído, né, em desfavor da erudição, né, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje nós podemos pensar pelo ponto de vista de que chamar algo de chato é o suficiente para desabonar a qualidade daquele algo, né, então assim se você diz, ah, não vou ao teatro porque eu acho teatro muito chato, né, não leio filosofia porque eu acho filosofia chato pra caramba né, não vejo, nunca vi o poderoso chefão porque é chato, é antigo, né, já basta, assim, né, hoje nós não temos mais aquele questionamento tipo assim, pô, como assim que é chato, cara, ou então vai lá, você tem que crescer, né, você tem que desenvolver isso aí e se você tem, não mais existe, né, então nós não temos mais essa coisa de algo de um conselho, né, de uma imposição de um hábito que leva a essa coisa da erudição, você poderia pensar aí do outro lado que, olha, mas beleza, ninguém é obrigado né, a ser erudito, eu falo, olha, ninguém é muita gente, né, então as pessoas em geral, né, não são obrigadas a serem eruditas, tudo bem, eu concordo com essa afirmação porém, né, dizer que nós, por exemplo, né, psicólogos, né, ou então profissionais de nível superior não somos obrigados à erudição, é dizer um pouco demais, né, não somos obrigados a dar explicações melhores do que simplesmente, ah, é chato, olha, eu acho que nós somos sim, né, nós temos obrigações e responsabilidades que vêm das nossas funções na sociedade, né, então o que que se percebe ali, né, existe esse sancionamento, né, da gratificação instantânea, uma sanção, sancionamento, acho que eu inventei esse negócio existe uma sanção desse hábito, né, de procurar ser gratificado de forma rápida e é claro, né, que nós enquanto psicanalistas não podemos ver isso fora da função do gozo né, existe o gozo e existe o desejo, né, o desejo tem a ver com admitir falta e o gozo tem a ver com satisfação simples, né, então eu gostaria até de fazer um paralelo aqui, né, no sentido de gratificação instantânea e gozo e erudição e desejo, né, você poderia me questionar e dizer, olha, mas quem disse que é desejo das pessoas a erudição, chama alguém de burro pra você ver um negócio, é uma das coisas que mais ofende um ser humano é se chamar ele de burro, né, então sem dúvida alguma desejo por ser burro que ele não tem, né, ele tem desejo por ser inteligente, é, saber é algo que diriam os filósofos gregos aí que faz parte da essência humana, né, o que nos define enquanto o que nós somos, né, o que define a alma humana, então o saber é importante sim, né, erudição é importante sim, e simplesmente, né, se render aos conteúdos rápidos, a esse vício, né, que nós já falamos em outro vídeo aí que causa também um certo déficit de atenção, impossibilita, né, que nós tenhamos essa aquisição de conhecimento, né, e como, como que esse mecanismo opera, né, se a gente parar pra pensar aqui, é muito óbvio até, né, de que quanto mais complexo um raciocínio, né, quanto mais complexo um argumento, maior capacidade, né, de explicação e resolução de um problema ele tem, né, quando você entende um problema em sua completude, você tem ali ferramentas pra poder desenvolvê-lo, né, pra poder lidar com ele muito melhor, e consequentemente, quando você não suporta se expor a uma informação por um longo período de tempo, né, quando você não suporta a ideia de colocar a recompensa no final de uma jornada e não no início, é impossível que você adquira aquele conhecimento, por exemplo, você, se você tem um conhecimento extenso sobre filosofia e, sei lá, sobre idealismo alemão, você tem sim, né, uma condição de compreensão da realidade, dos seus problemas, das questões, do ser humano muito maior, mas se você não tem paciência pra ler um livro do Hegel, do Schellen, né, de 500 páginas, você também não vai adquirir esse conhecimento, assim como seria tolice, né, acreditar que ao abrir o livro, você, nossa, que delícia, né, você já tá curtindo ali, é claro que não. Então, é exatamente o contrário de uma gratificação instantânea, né, uma gratificação postergada, é uma gratificação que é colocada no final de um processo, né, e, por sinal, uma gratificação muito mais completa, uma gratificação que ela tende a te edificar enquanto pessoa, né, uma coisa que te constrói, não é uma coisa que te carinha, né, uma coisa que só te mantém como você está e te faz gozar ali, né, é algo além, né, não é uma mera, enfim, eu ia usar um termo muito churro, mas deixo pra lá. É isso, é uma coisa, a gratificação instantânea prejudica a aquisição de conhecimento, e isso realmente é algo que precisa ser mudado em nós, né, em nós, quando eu digo, eu tô falando quem? Nós, acadêmicos, que não é o meu caso, mas nós, psicanalistas, né, nós, clínicos, nós, profissionais de ensino superior, nós que nos colocamos na sociedade, né, nessa função, e também, né, em nós, pacientes, né, que estamos ali nos propondo, né, a nos conhecer melhor, a passar por um processo analítico, sejamos nós interessados em psicanálise ou não, mas que nós escolhemos ir até um consultório, né, lidar com as nossas questões, eu acho que também cabe a nós questionar um pouco disso, né, da gratificação instantânea, e aí, revertendo pra nossa posição de analista, como não, né, como não nos colocar ali, né, de certa forma, a favor dessa desabonação da gratificação instantânea, né, como não questionar, né, na clínica de adolescentes o hábito frenético com os jogos digitais, ou com as redes sociais, ou com relações muito líquidas e instantâneas, né, que efêmeras, que começam e acabam, como não questionar, né, eu acho que é sim, né, a nossa função, a partir do ponto que nós, psicanalistas, queremos sustentar o desejo, e não só incitar ao gozo, que nós questionemos esses hábitos, né, é claro que nós não somos pedagogos, nós não estamos ali pra educar ninguém, mas, de certa forma, também é nossa função questionar aquilo que as pessoas fazem de forma automática e que as vicia, né, o vício é pertencente à pulsão de morte, né, não é pertencente à pulsão de vida, né, pulsão sexual ou de autoconservação, é algo que tá nas compulsões, né, a necessidade pelo gozo imediato pertence ao campo das compulsões e, consequentemente, deve também ser percebido e tratado por nós, ainda que isso leve a algumas situações desconfortáveis dentro do consultório. Por hoje nós vamos ficar por aqui, na semana que vem nós expandimos esse tema ainda um pouco mais com outro conceito, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que isso tenha adicionado alguma coisa pra vocês, gostando ou não, por favor, me digam, né, comentem aqui na seção dos comentários e eu espero poder continuar essa discussão com vocês no meu Instagram, arroba canal Olho Clínico. É isso, vamos ficar por aqui, até a próxima, obrigado! Tchau, tchau!